Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo é muito importante e eu gostaria que vocês, além de assisti-lo, compartilhem. Faça com que mais e mais pessoas abram a mente. Tenham consciência em não fazer mais consórcio. Consórcio não vale a pena. Eu vou deixar aqui a playlist com vários vídeos, com minhas argumentações e participação de outros inscritos e pessoas que já fizeram consórcio, para que vocês entendam o quanto consórcio não vale a pena. Então, ouçam esse áudio de um inscrito meu fazendo um relato de como é fácil você ganhar dinheiro e ainda por cima poupar. Ganhar dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Presta atenção nesse vídeo, nesse relato e eu tenho certeza que depois disso, você nunca mais vai fazer consórcio na sua vida. Fala Chico, beleza? Marcos aqui, cara, de Brasília. Deixa eu, vou contextualizar aqui o que a gente conversou ontem, que eu te mostrei, para a galera entender. Já deixo de antemão dito aqui, cara, que eu tenho o perfil de cidadão de 60% do brasileiro do Brasil, da população do Brasil, né? Por origem humilde, renda baixa e tal. O que que acontece? Eu já tive moto de consórcio há uns anos atrás e resolvi fazer o consórcio agora, no final do ano passado, da CB500X. Fiz a cotação, deu um valor de R$ 530,00 a parcela e quando eu fechei o contrato, já estava em R$ 560,00. Essa foi a minha primeira surpresa. E aí a segunda surpresa foi que, quando virou o ano agora, já em janeiro, o valor já foi reajustado para R$ 610,00, né? Tive aí, então, no espaço de dois, três meses, um aumento de praticamente R$ 100,00, né? Então, isso me fez pensar, me deu uma certa aflição, veio essa coisa de fechar as fábricas e tudo mais. Eu vi que a coisa já estava começando a sair do meu orçamento e eu falei, opa, na hora de eu tomar uma decisão aqui. E foi quando você começou essa série de vídeos sua, inclusive a live de ontem, sobre essa coisa de financiamento, os preços abusivos e tudo mais. Então, ontem, cara, eu fiz umas simulações, como eu te mandei, e o que me assustou foi, de um mês para o outro, a quantidade de inadimplência no meu grupo de consórcio, entra muito do que você falou ontem, sobre a quebra e tal do grupo, né? E aí, cara, eu tenho algumas financeiras aqui, pequenas, né? Que eu tenho conta e eu fiz umas simulações ontem. No caso, o Mercado Pago do Mercado Livre, que eu tenho, que eu sou bastante... Eu consumo bastante produtos do Mercado Livre, né? E no aplicativo do Mercado Pago, permite você fazer uma simulação de investimento. investimento, como se fosse uma poupança, né? Com 100% de rendimento do CDI. Algumas empresas fazem mais, como a PicPay, que está com 210% de rendimento no CDI. É bem simples, é só você... É como se fosse uma conta poupança, você bota o dinheiro lá e ele rende, tá? E você tem facilidade, acesso e tal, enfim. E aí, eu fiz a simulação, como eu te mandei, cara, de que se eu fizesse um... Se eu depois fizesse um depósito mensal de 400 reais, durante seis anos, que é o período do meu consórcio, eu vou conseguir o valor de 35 mil e pouco, né? Contando já o rendimento. 35.500, né? Hoje, a moto, no meu consórcio, ela está no valor de 34.500. E o valor final do consórcio, o valor da moto é 34.500 e o valor final das parcelas dá quase 43 mil. Eu estaria pagando 8 mil reais a mais em juros, né? Então, resumindo, se eu fizer um investimento simples, em cima do CDI, como eu estou te falando, de um valor de 400 reais, durante o mesmo período em que eu pagaria parcelas de 610 no consórcio, eu consigo o mesmo valor de crédito. Na verdade, mil reais a mais, né? Já que a carta de crédito, que é o valor da moto, é 34 mil e eu estaria juntando 35, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente abrir a mente e passar a ter esse entendimento do que é a educação financeira, né? Eu não tenho, nunca tive, estou começando a aprender agora, tenho amigos que estão me ajudando também. Eu tenho essa pretensão de continuar investindo, porque eu quero deixar um pé de meia, né? Para o meu filho e tal. E é isso, cara. Me deu um susto ontem, quando eu fiz essa simulação, olhei as taxas de outras, Nubank, PicPay, Mercado Pago, e fiquei olhando assim, eu falei, gente, não, não é possível não. Eu pagando 200 reais, 210 reais a menos, hoje, né? E a tendência é piorar, já que pode ser que esses valores aumentem daqui para frente, né? Dessas parcelas do consórcio e ainda vou conseguir mais dinheiro no final das contas, né? É isso, Chico. Não sei se ficou muito grande o áudio aqui, mas é tudo isso aí, beleza? Um abraço aí. Precisando, a gente manda mais conteúdo aqui. Valeu, um abraço. Vocês entenderam? Depois dessa explicação, acho que só um prego não vai entender o porquê que o consórcio não vale a pena. Só para vocês terem ideia, a partir deste ano, os preços ficaram muito mais, aumentaram de forma muito mais agressiva, porque em 2021, o preço das commodities, preço de aço, de petróleo, alumínio, e também, até mesmo, microchip está em falta, vários insumos de motocicletas estão em falta, tudo isso por causa da pandemia que rolou em 2020, e a gente ainda sofre. Muitas fábricas pararam em 2020 e a gente está sentindo o tal efeito rebote. Esse efeito rebote, ele é muito nocivo para toda a cadeia de produção. E o mercado global está sofrendo isso. Todas as montadoras, inclusive de carro, muitas estão sofrendo por falta de insumos e muitas, como vocês sabem, pararam as operações de fabricação de carros. Não pensem que as motos também não estão sofrendo isso. E a tendência é o aumento de preços até que a situação se estabilize. E a ideia é o seguinte, a gente só vai ter uma estabilização se tudo correr bem, se as vacinações globais, a gente está falando do planeta, tá? Continuarem num procedimento, num processo evolutivo, a gente só vai melhorar em 2025, galera. E a tendência é que o preço do petróleo aumente, o preço do aço, enfim, tudo isso vai aumentar e acaba encarecendo as motos. É uma triste e uma verdade muito amarga. Então, isso acaba impactando no preço da prestação do consórcio. Porque o consórcio Honda ou Yamaha ou qualquer outro consórcio que seja vinculado a um produto, a um veículo, no caso, ele está vinculado a um modelo de moto, a um modelo de carro. E ele vai subir de acordo com a alta deste modelo, dessa moto. Quando você faz um consórcio de um banco, por exemplo, a referência é outra. Mas quando a gente está falando de consórcio Honda, consórcio Yamaha ou qualquer outro consórcio vinculado a um carro, a uma moto, está vinculado àquele produto. Se o produto aumenta o preço, que é em decorrência ao preço do aço, ao preço do petróleo, seus derivados, os derivados que vêm do petróleo, que toda moto é feita de derivado de petróleo também, né, gente? E aí você tem preço aumentado do minério, do aço, tudo, gente, tudo isso impacta. E o dólar, que é o grande vilão das nossas motos. Tudo isso, quando aumenta, lá a sua prestação vai aumentar. Não tem para onde correr. E aí o que acontece? Você vai ter que acompanhar essa gangorra, essa montanha russa, que não desce, só sobe, né? E a descida é só para você tomar susto, né? Só para você entrar em pânico. Só para isso que serve a descida dessa montanha russa. Então, para você não se tornar um trouxa, para você não ser um trouxa, não faça consórcio. Eu digo isso porque eu sou um trouxa em reabilitação. Eu fiz consórcio, desisti no ano passado, porque eu realmente não conseguia mais manter, e eu achava que consórcio era uma boa. Eu estou falando isso como um trouxa em reabilitação. Não seja um trouxa. Pega o teu dinheiro e aplica. Faça como o amigo falou aí no vídeo, no áudio. Faz, aplica, você vai conseguir até mil reais a mais se você fizer toda a poupança ou aplicação. Se você colocar todo o dinheiro lá, aplicar direitinho, né? Como se você estivesse num consórcio, mas ao invés de você botar o dinheiro pagando aquele boleto, você aplica, guarda o teu dinheiro. Faz o teu dinheiro render em seu benefício. E aí, se você quiser pegar a moto, você faz como se você estivesse num consórcio. Você pega o dinheiro e dá o lance, né? Pega o dinheiro que você ia dar o lance, junta e entra num financiamento. E aí, a dica é a seguinte. Tente dar 50% ou mais do valor do bem da moto. Porque você vai negociar com o seu banco ou a instituição financeira para que caia a taxa de juros. Quanto maior a entrada, menor a taxa de juros. Porque diminui o risco do banco. Mas, com o banco Honda e o banco Yamaha, isso não funciona. Por mais que você dê um valor legal, eles continuam aplicando taxa de juros abusivas. Então, eu dou a dica. Busque o banco que você é cliente. Entre em contato com o seu banco. negocia a taxa de juros. Faça um negócio. Proponha. Busque. Faça uma pesquisa de qual banco vai lhe oferecer a menor taxa de juros. E saiba, quanto maior a entrada, quanto maior você der de entrada, 50% ou mais, menor a sua taxa de juros. Porque o banco vai correr menos risco. Tá bom? Pense nisso. Guarde seu dinheiro. E nunca mais na sua vida faça um consórcio. Não seja trouxa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos fazer com que isso acabe aqui no Brasil. Gente, consórcio só tem no Brasil. Pense nisso.